Olá pessoal, essa é a segunda edição do programa Papo Coral na TV Perdão e hoje esse programa tem cheiro de gols. Estamos aqui com Edson Carius, o artilheiro do Brasil na atualidade, já tem oito gols marcados no ano. Edson Carius que hoje joga contra o Corinthians e é uma grande esperança do clube para a gente poder sair daqui com a vitória hoje. Carius, cara, de onde veio essa tua característica? É impressionante, eu fico assistindo os jogos, os teus jogos, você no meio dos zagueiros, você consegue proteger, vira, tem velocidade, é bom de cabeça. Cara, de onde tu tirou esse teu dom de artilheiro? Agora, primeiramente é um prazer estar aqui no Diego Ferrão e falar para vocês que por eu não ter uma base, né, nem um clube, né, por ter começado tarde, eu tive que aprimorar essas qualidades, né, o porte físico também, porque é importante, né, saber proteger a bola, a hora de segurar, o cabeceio. E isso tudo foi muito trabalho, dedicação, até chegar ao momento que, como esse, né, de chegar no finalidade, conseguir conquistar a torcida, marcar gols. Então, isso foi muito trabalho, muita dedicação para que eu pudesse chegar ao momento como esse, saber a hora certa de finalizar, ter a tranquilidade, né, cabeceio. E, como eu falei para você, por não ter tido uma base em nenhum clube, né, isso foi muito trabalho, muita dedicação. Carioso, você tem, eu acredito que você tem essa noção, você tem um status hoje de ídolo de um dos grandes clubes do futebol brasileiro, que é o ferroviário. Você entende essa tua condição de ídolo do ferroviário? Olha, eu vejo isso com muita importância para mim, né, porque foi um momento que eu não esperava chegar em um clube e conquistar tudo que eu conquistei, ser tratado como um ídolo da equipe, né, ter o carinho do torcedor. E isso, para mim, foi uma coisa significante, maravilhosa, poder conquistar todos esses títulos, né. Para mim, o maior de todos os títulos foi conquistar o carinho do torcedor, ver o torcedor do futebol viário feliz. E isso, para mim, é o meu maior título. E espero que eu possa continuar dando alegrias ao torcedor e você continuar marcando o futebol. Porque a cada gol que eu marco, eu vejo a felicidade do orar da torcida, do ferroviário. E isso é muito importante para mim. Carinho, você sempre gosta de mencionar a palavra felicidade. Eu acho isso uma das coisas primordiais na vida de qualquer pessoa. Você hoje é feliz no ferroviário? Olha, eu falo para você com toda certeza, muito feliz no ferroviário. O que o ferroviário continua, que me abriu as portas e me deu a oportunidade para que o gol pudesse ser mostrado para o Brasil inteiro, pela grandeza do ferroviário, pelo que o ferroviário representa. Então, sou muito feliz aqui, grato à diretoria, grato à torcida e espero continuar fazendo coisas e ajudando o ferroviário cada vez mais. Mas vamos ao que interessa. Nós estamos aqui em Londrina, no restaurante do Hotel Bistrô. E daqui a pouco o ferroviário segue para o estádio do café, onde vai jogar pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Carioso, o que esperar desse jogo contra o Corinthians hoje, cara? Olha, um jogo difícil, né? Sabemos da dificuldade que será o jogo, ou estarmos jogando contra uma grande equipe, contra o Corinthians. Mas eu costumo falar que nada é impossível, né? Que o impossível é apenas questão de opinião. Quando você procura fazer as coisas corretas, quando você acredita no seu potencial, você tem plenas condições de vencer. Então, eu tenho certeza que com o comprometimento desse grupo, com a força de vontade que esse grupo tem, e com a capacidade de cada um, eu tenho certeza que hoje a gente vai fazer um grande jogo e vai sair com resultados positivos. Agora, me tira uma dúvida. De baixo para baixo isso. Quando eu era moleque, e eu jogava bola e tal, alguma coisa toda, eu ia ter algum torneio no outro dia. Eu já passava a noite todo dia sonhando com o dia seguinte, eu marcando um gol, eu correndo para a piscina, ou alguma coisa desse tipo. E você, Edson? Cara, me fala aí, como é a noite anterior de um jogo como esse? Olha, por mais que você tente não ter essa ansiedade, é algo que vem do atleta, é algo que já tem, que vem de dentro do outro jogador. Acho que é impossível, mas se você tente ali não ter essa ansiedade, você acaba tendo, não tem jeito, né? Você acaba, começa a imaginar como será a partida, se você faz gol, e isso tudo acaba vindo na cabeça do jogador. Mas o mais importante é que a gente possa manter a tranquilidade, a concentração, sabemos da responsabilidade que será o gol, para que a gente possa chegar lá e fazer o próximo jogo. O Edson Cariuso hoje é, sem dúvida alguma, um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Felizmente, veste a camisa do perroviário. Cariuso, eu te pergunto, cara, qual é a tua grande ambição, sabe? O que você imagina na tua carreira, para frente? A seleção brasileira é muito difícil, né? Embora eu ache que o Cariuso é melhor que muita gente que está lá. Mas, cara, se joga na China, essas coisas, na Europa, o que é que passa pela tua cabeça? Olha, o que passa pela minha cabeça é que eu possa estar feliz, independente do público que eu esteja. Eu continuo batalhando, trabalhando, para que eu possa estar muito mais feliz. Mas, o mais importante é que eu possa estar feliz. Como eu estou feliz, eu poderia, se eu chegasse a encerrar a minha carreira hoje, eu queria para você que estaria sempre muito feliz. Por tudo que o Futebol Viário representou para mim, por tudo que eu conquistei aqui, por títulos, artilharia. Então, o que eu prego sempre é estar feliz. Eu estou feliz aqui. Claro que eu tenho os objetivos maiores. Um dia, disputar uma competição de seriado. Esse é um sonho que eu tenho também, que eu vou continuar lutando, trabalhando. Mas, enquanto isso não chega, tenho que continuar aqui, ajudando o Nisco Carriva, ajudando o Ferroviário, com toda a gratidão do mundo. Então, eu espero que, hoje, possamos fazer mais um planejogo e dar mais uma alegria para o Futebol Viário. Cara, eu vou falar uma coisa muito importante agora. Me disse que é jogado no time de Série A. Agora, em 2019, o Ferroviário joga a Série C. E a gente vai subir para a Série C. E a gente vai subir para a Série A. E você, cara, vai jogar na Série A, no Ferroviário, com status de ídolo gigante. Mas, esse é o meu sonho, talvez poderia ser o seu também, né? Eu não tenho dúvida nisso, que esse é um dos nossos objetivos, em 2019, levar o Ferroviário a Série C de Campeonato Brasileiro. Agora, parando para pensar assim, o senhor já imaginou um Ferroviário numa Série A de Campeonato Brasileiro? Para mim, seria o maior de todos os prêmios. Poder esclatar um dia uma Série A de Campeonato Brasileiro pela equipe de Ferroviária. É uma equipe que, podemos dizer, me projetou para o líder de futebol, para todas as oportunidades que foram lidadas, para todas as conquistas que tive aqui. Então, seria para mim um sonho realizado. Carilhos, é, senhor Carilhos. Eu, como torcedor do Brasileiro, e eu devo te agradecer pelo ano fantástico de 2018. Por esse início de 2019 também maravilhoso. Daqui a pouco tem um jogo contra o Corinthians. Cara, eu acredito muito por você. Espero que você possa brilhar hoje. E deixe uma mensagem aí para o pessoal do Brasileiro do Brasileiro, que está lá em Porto Alesa, com expectativa gigante para esse jogo contra o Corinthians. A mensagem que é do torcedor é que ele continue acreditando nesse grupo. Continue acreditando no Ferroviário, porque se não for difícil, não é Ferroviário. Isso é uma marca que eu peguei, depois que eu cheguei aqui no Ferroviário, tenho certeza. E, como todas as outras batalhas, hoje a gente vai se dedicar muito, porque a gente vai se doar muito nesse campo para que a gente possa ver novamente o torcedor do Coral sobrando na nossa chegada. E deixar uma mensagem, como eu falei para você, que o impossível é apenas o impossível. Encerrando com essa frase do Carilhos, o impossível é apenas uma questão de ouvir. Hoje, Ferroviário, Corinthians e Londrina, e a gente vai superar o impossível. E, se Deus quiser, a gente vai vencer. Saudações, corais. Esse foi o Pato Coral. Eu sou o Jack Bichon. Esse é o Edson Carlius. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.